Eu escutei aqui no meu tempo, você tem que ver o Giovanni, cheiroso, a altura do campeonato, só um grande. Aleluia! Você aposta de aleatão e dá uma glória a Deus aí, vai? Dá um só menor pra mim aí, amigo. Só um menor, só um menor. Aleluia! Essa casa tá bonita demais, irmão. Aleluia! Aleluia! A paz é que tá aqui, eu glória. Tudo isso. Aleluia, eu glória. Vamos ao novo Senhor? Quero agradecer a Deus pela vida do pasto, né? Junto com os pastores aqui, que fazem parte do corpo de Cristo aqui nessa igreja. Junto com o pastor de Deus, né? Toda essa vivência maravilhosa, esses jovens constitucionistas. Quero agradecer o Filho, hein? Uma glória, lower, seja o mal que eu seguro. Valeu, meu poeiro! southぁ, cara? Música 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 Música